Ele achava que já era o suficiente a SpaceX montar um Starship com o Super Heavy e dar aquela cara do maior foguete de todos os tempos. O Elon, que é o nosso maior informante ali de Starbase, foi no Twitter quando fizeram uma comparação sobre os foguetes e tudo mais, aqui com o Inter-Starship, o Saturno 5, capacidade de carga, o SLS, o Falcon Heavy e ônibus espacial e pô e aí vai. Ele falou que ao longo do tempo eles querem chegar com o Starship a ter 150 toneladas sendo no modo totalmente reutilizável. Isso aqui é muita coisa. Isso aqui é muita coisa. Para vocês terem uma ideia, o foguete com a maior capacidade de carga aproximadamente é o nosso querido Saturno 5. O Saturno 5 que tinha ali nesse entorno aqui de 118 toneladas para a órbita terrestre baixa. Eles querem chegar a 150. E isso aqui é muito interessante porque, obviamente o valor já é alto, mas fica mais interessante quando o Elon comenta que eles querem chegar no futuro a 250 toneladas de um modo descartável. 250 toneladas é muita coisa. Não significa, gente, que isso aqui vai ser feito dessa forma porque tem que ver se há volume suficiente para conseguir carregar 250 toneladas. Obviamente ninguém vai jogar 250 toneladas de chumbo dentro de um foguete só para ver se ele sobe. Tem que ter uma utilidade. Mas significa que isso ajuda muito a levar combustível, ajuda muito a levar outras coisas mais pesadas, equipamentos extremamente pesados. Por exemplo, vamos supor que tem que se levar um suporte. Vamos supor um exemplo aqui, bateria, transformador, coisas muito grandes para o espaço. Você precisa de cargas muito pesadas. Então, às vezes você precisaria de algo que tivesse essa capacidade. E ele fala que basicamente o Starship é muito mais denso do que o Saturno, sim, obviamente pelo tipo de combustível, forma como é combustível e como é a construção. O Starship provavelmente, no fim das contas, depois das otimizações, ele vai ficar mais leve do que ele é hoje. Mas é muito legal, Caio. A gente está vendo a história sem escrita e falar, ver aqui que eles querem o objetivo de chegar a aumentar essa capacidade de carga, sair essas 100 toneladas iniciais para 150. Lembrando que isso não é a primeira vez que acontece, tá bom? O Falcon 9, quando começou a operar, ele não tinha essas 22,8 toneladas que ele tem hoje. Então, hoje ele tem essas 22 toneladas aqui arredondando, mas ele tinha, antes começava com 10 toneladas, 3 toneladas, sendo o nosso vídeo lá do Falcon 9, o detalhe, todas essas capacidades de carga na época. O que é muito bacana ver como eles querem trabalhar o Starship ao longo do tempo. Provavelmente, esse projeto do Starship vai durar mais de 10 anos, o desenvolvimento inicial dele, assim como foi no Falcon. O Falcon também demorou muito tempo até eles consolidarem uma versão final ali. Não é final final, mas final. Onde não vai ter mais tantas mudanças grandes. Mas eles vão continuar trabalhando, eles vão melhorar os motores Raptor. O Elon comentou que eles já estão trabalhando no Raptor 2, que é a evolução do motor Raptor, e eles querem depois fazer no 2, depois o 3, 4 e 5, eles têm até uma série de grades que eles querem chegar ali para deixar uma eficiência dele muito maior. Então, assim como foi o Merlin, o motor Merlin do Falcon 9 também, que começou como o Merlin 1A, e depois ele já foi para a versão 1D++, que é a versão basicamente que a gente está hoje, porque ele foi sendo melhorado, eles vão melhorando uma série de coisas, melhorando a reusabilidade, melhorando a confiabilidade, e assim por diante. E isso é o interessante da SpaceX em relação a outras empresas. Ele até comenta muito na entrevista com o Every Day Astronaut, falando sobre o ônibus espacial, que a principal preocupação do shuttle, o principal problema do shuttle, é que eles sabiam que tinham muitos problemas com o shuttle, mas como eles não faziam essas atualizações, até menores e grandes, isso causava com que eles fossem dando uns miguezão, uns miguezão, assim, com relação às falhas. Isso aconteceu no O-Ring, que causou o acidente da Challenger, isso ocorreu também no problema que levou ao acidente do Columbia. Então, porque se fosse uma empresa como elas são geridas hoje, essas empresas, isso não é só a SpaceX, outras empresas já estão seguindo esse caminho, como a Rocket Lab. A Rocket Lab é uma empresa com um grande nível de inovação também, nesse ponto, empresas que trabalham muito rápido para resolver problemas e dar seguimento aos seus projetos. Deu problema? Vamos arrumar, vamos ver o que precisa ser feito, e bota para testar. Então, a SpaceX veio para mudar o mercado como um todo, tem várias outras empresas de inovação muito grande que estão chegando por causa dessa forma de trabalhar, que a SpaceX provou que era possível, não que ela tenha inventado, ela só provou que é possível acontecer. Então, vamos lá. Obrigado.